Era uma vez Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanta a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade Que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho Entender que ela mora no caminho É que o joelho ralado É que a gente quer crescer Acordei antes das seis Que a maldade do mundo tem razão E tem porquê Se eu já tenho esse amor Então não existe nada mais que eu possa querer Só quero um mundo um pouco mais Isso é a raiz dela Se for pra pegar então que seja de amor Mais um risco de liberdade Imagem de transformar a vida pra melhor E aí Se inscreva no canal. Que debaixo desse céu Tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor Então não existe nada mais que eu possa querer Mas existe tanta coisa que eu possa fazer Só quero um mundo um pouco mais suave Mas é real Se for pra pegar então me seja de amor Mas sorriso de liberdade Imagina te transformando a vida pra melhor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Parabéns muitos anos de vida Eu queria te dar um abraço Um beijo tchau Bom, primeiramente muito obrigado por esses 11 anos Que a gente se conhece você está me aturando Eu percebi que você é uma pessoa incrível, gentil e super honesta A gente era mais próximas antes A gente até virou mãe e filha, mas agora a gente se distanciou um pouco Mas é só isso mesmo Eu quero te dar um abraço com a Isa Eu sou a amiga Fernanda Que não faz muito tempo que a gente se conhece Que não faz muito tempo que a gente se conhece Que é uma pessoa que indiretamente eu via muito sobre ela Eu via bastante, mas eu nunca tive coragem pra falar com ela E aconteceu que a gente se conheceu E eu via que é uma pessoa muito legal, muito divertida Não tem tempo ruim Sempre está tudo muito bem Se você chamar ela pra fazer uma coisa Pô, vamos, vamos, vamos Não tem tempo ruim E que nossa amizade não fique só por isso Que cresça cada vez mais E um feliz aniversário E muitas felicidades Parabéns Que você sempre seja essa menina iluminada E melhor que você é Eu desejo que seu reino sempre seja iluminado Eu desejo que você tenha muitos amigos Que reem todos os seus sonhos Beijo, parabéns Luísa, tudo bem? Quero te desejar um feliz aniversário Desculpe as arranhadas que te dei Só te peço que pare de me grudar toda hora Te amo Parabéns, Isa, feliz aniversário Muitos anos de vida Que Deus te abençoe e te ilumine muito Hoje e sempre Oiê, Isa, tudo bom? Feliz aniversário Que Deus te ilumine muito E te abençoe hoje e todos os dias na sua vida Que esse seja só mais um Entre muitos aniversários que ainda virão Que você chegue até os 100 anos E que sua vida seja repleta de alegria Que sua carreira deslanche Que você seja uma modelo muito famosa Uma top model maravilhosa Porque você é linda Você é simpática, carismática Maravilhosa Eu te amo muito Parabéns E muito obrigada por tudo E se precisar eu tô aqui, tá bom? Beijo Parabéns, Isa! Isa, muitos anos de vida Que precisar a gente tá aqui É isso A gente ama você A gente ama Te amo, amor Linda Muito dinheiro Amo você Muitos boys Passaram ali não Ficam com ciúmes Mas ok Portanto, dinheiro O importante é ser feliz O importante é ser feliz, tá bom? E dinheiro traz felicidade Sem por que comprar roupas Comprar comida, Luiz Comprar comida Comida Enfim Isa, parabéns Que você realize todos os seus sonhos Que você vire uma modelo muito famosa E principalmente Que você seja muito feliz Oi, Isa Gostei muito de te conhecer esse ano Em tão pouco tempo Você se tornou uma pessoa muito especial para mim Eu desejo a você um feliz aniversário E tudo de bom E que Deus sempre acompanhe você Beijos Tchau Fala, Isa Aqui é o Newton E aqui é o William Nós estamos aqui para desejar Um feliz aniversário para você, hein? É isso aí Tudo de bom Tudo de melhor na sua vida Com certeza já há muito tempo, né? A gente já se conhece Amizade maravilhosa Estamos aqui Não poderíamos deixar Te dar os parabéns Oi, Isa Tudo bem? Estou aqui para desejar Um feliz aniversário para você Que você continue sendo Essa menina linda Por dentro Por fora Dizer que você foi um presente Para a gente Como vencedora do nosso concurso E eu espero que A emoção que você viveu No Garoto Estudantil Também tenha sido Um grande presente Da Fetiche Models Para você Para o resto da vida Tá bom? Que você curta seu dia Que você aproveite bastante Porque a vida é uma só E isso você vai aprender rapidinho Porque você é uma menina inteligente E eu tenho certeza Que você já está sabendo aproveitar Cada dia Cada minuto da sua vida Tá bom? Não só eu Mas todo mundo da Fetiche A gente te quer super bem Então eu vou deixar aqui Meu grande beijo Eu não posso estar aí Mas Que você seja Muito, 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 muito feliz Tá bom? E que Deus te abençoe sempre Um grande beijo Olá Isa Tudo bom? Então Eu estou aqui hoje Para te desejar Um feliz aniversário Eu também queria Que a vida te desse Muita força e saúde Para que você possa Lutar pelos seus sonhos E por aquilo Te deixa muito feliz Eu também queria Que você continuasse Sendo sempre Essa menina linda Divertida Inteligente que você é E aproveite a festa Olá Isa Bom, parabéns Muitos anos de vida Você sabe o quanto eu gosto de você O quanto eu admiro você O quanto eu gosto da sua família Enfim Estou passando aqui Para te desejar Um feliz aniversário Tudo de melhor Que você continue sendo Essa garota especial Maravilhosa Que conquista a gente Com sempre sorriso Né? Então Te desejo Toda a felicidade do mundo E eu tenho muito orgulho de você Tá bom? Um beijão Saudades Oi Isa Tudo bem? Bom Estou passando aqui Para te desejar Os meus parabéns A você Mais uma etapa Da sua vida Mais um aninho De vida Eu espero E te desejo Toda a felicidade Do mundo Que você Possa brilhar E conquistar Todos os seus sonhos Cada vez mais Você é uma menina Incrível Se eu não me engano Foram Apenas Duas vezes Que a gente se encontrou Mas Como eu sempre falo Para sua mãe Que eu considero Vocês muito Amo muito Então é apenas Uma surpresinha Que eu estou fazendo Para você Nessa data tão especial Sei que seu aniversário É terça-feira Mas Resolveram fazer Uma surpresinha Aí Nesse domingo Tão lindo E eu te desejo E eu te desejo Tudo 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 De bom Mesmo Você é uma menina Encantadora Linda E eu tenho certeza Que você vai Deslanchar E ir pela vida Fora E conquistar Muitas coisas Seus sonhos Serão realizados Eu acredito nisso Porque você é batalhadora Você vai em frente Mesmo Você é guerreira E isso é o que a gente Faz com que a gente Cresça cada vez mais Então um grande beijo Para você Morrendo de saudades Espero te encontrar E tem mais uma vidinha Aqui ó Dentro de mim Que tá torcendo Por você também Pode acreditar nisso Tá bom Um grande beijo E feliz aniversário Parabéns Pra você Nesta data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Oi Isa Tô passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Que Deus abençoe A sua vida Você é uma menina Vitoriosa Te desejo O maior sucesso Desse mundo Viu meu amor Um beijo Fica com Deus Isabela Aqui é o Andy Do programa Pânico na Band Gostaria de te mandar Parabéns Desejar Muita saúde Sabedoria Felicidade Muita paz Amor Tudo de melhor Pra você Tá bom Lindona Sucesso Na sua carreira De modelo Muita sorte Um beijo Isso aqui é a Amar Tudo bem Eu tô aqui No vídeo Do seu aniversário Pra te mandar Um enorme beijo Que você aproveite muito Feliz aniversário Tudo de bom Na sua vida Você sabe Que eu te acompanho Lá no Facebook Sempre vejo Suas fotinhos E você tá arrasando muito Parabéns Alinda Amo você Feliz aniversário Aproveita muito Tudo hein Grandes objetivos Tá bom Um grande beijo Pra você Fique com Deus Um grande beijo